O tempo parcialmente nublado deve predominar nesta terça-feira na Serra Gaúcha, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A temperatura deve variar entre 20 e 28 graus. Já nesta terça-feira, o tempo encoberto com chuvisco deve compor o cenário, com a máxima subindo para 29 graus. No Rio Grande do Sul, hoje, os termômetros podem chegar à casa dos 36 graus. Para o Leovê, Francine Bojink.